Fala tropa, e aí como é que tá você meu jovem Padawan? Vou mostrar pra vocês dois aplicativos pra você tá minerando, utilizando sua internet E cara, os dois aplicativos estão pagando muito Um deles, já ouvi várias vezes em questão de saque da galera recebendo aí Mil, três mil reais, oito mil e setecentos Preste atenção aqui, esse cara aqui, esse jovem, eu pesquisei aqui no YouTube, é claro Mas eu já vi vários relatos que esse aplicativo tá pagando sim É só você deixar ele, esse aplicativo aí, baixar, instalar no seu computador ou no seu celular Pronto, e comanda brasa, esse cara aqui fez oito mil e quinhentos reais, galera Oito mil e quinhentos reais, só com o aplicativo da Graça, beleza? E tem esse aplicativo que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Que é esse daqui, pra fazer, pronto, esse aqui é o Proc, certo? Pra você fazer o aplicativo, pra você fazer a conta, quase não sai Pra você fazer a conta, é muito fácil Você vai botar seu e-mail, vai chegar um link no seu e-mail aqui Certo, esse link aí É porque eu tava fazendo passo a passo aqui, galera Só que a merda do computador Tá dando, tava bugando, tava bugando E aí você vai chegar um link nesse e-mail Isso já tinha a terceira vez que eu gravo o vídeo Vai chegar um link nesse e-mail e você vai clicar nesse link, beleza? Em seguida, vai vir pra essa página aqui Pronto, vai vir pra essa página e você vai pegar esse código E coloca lá no cadastro na hora que você colocar o e-mail Beleza? Pronto, depois disso, é só baixar esse app no seu celular Pronto, isso aqui é pro celular, galera O que que ele vai fazer? Ele vai utilizar um pouco da sua internet A internet que você não está usando Você tem, sei lá, 500 MB E aí você tá usando só 100 MB Então, ele vai pegar um terço aí desses restantes E vai tá minerando através disso, beleza? Através da sua internet Pronto, isso aqui é a joia, perfeito E aí você não vai deixar aí Lembrando que esse projeto ainda tá no início Tem como você ainda farmar muitos toques ainda Mas esse projeto aqui da Glass Já tá quase no finalzinho já Então, brother Dá tempo ainda você tá farmando esses tokens Esse projeto aqui da Graza aqui, ó Como eu já falei, tem muita gente que já Já ganhou muito tokens E eu vou iniciar aqui agora Baixei novamente Eu mostrei um vídeo atrás aqui Acho que mês passado Sobre esse projeto aqui Só que é o seguinte Eu mostrei o vídeo Claro, eu mostrei o vídeo aqui pra vocês Só que eu não falei porra nenhuma Falei nada por nada Como a galera colocou esse tokens Você já ganha esse 4, 5 tokens Se não me engano É só você baixar o aplicativo Tem para o Android e OS, beleza? Esse daqui é pelo computador Você vai baixar a extinção Zinho aqui, ó Cadê a extinção? Você vai baixar a extinção E deixar rodar, beleza? Só isso, ó Tá conectado Ó, tá conectando ainda Pronto Eu acabei de baixar Então tá conectando ainda Certo? Aqui, ó Não tá utilizando ainda nada Mas se você ver aqui, ó Tá aqui vai até as contagens Dos tokens aqui embaixo Pronto Aqui mostra que tá conectado Isso aqui é bom Então é só esperar Que depois ele começa já a rodar E começar a minerar os tokens Beleza? O importante é que você faça O só o cadastro E deixar girando no seu celular E deixar girando no seu computador Lembrando que esse aqui é para o computador E o outro que é para o celular Android e OS, beleza? Pronto Depois disso Cara, sossega Sossega Faz as atividades Faça as outras drops Que vai dar bom Pronto, topa O vídeo A imagem bugou Então não dava Dando ciclonia Com a imagem aqui no computador Com a imagem aqui Certo? Então resolvi só colocar só A imagem do PC Só Então já ficou só a minha voz Mas cara Faz aí Certinho Tem as referências aí nos comentários Para você estar fazendo Lembrando que tem a sua primeira referência É a do que Nossa primeira referência é da comunidade Você vai clicar aí Na referência da comunidade Vai fazer a assinatura E com certeza Você vai estar ganhando muito dinheiro Porque a galera está fazendo Em torno de mil a três mil reais Lá na comunidade Só com airdrop Com airdrop Hashtaking Ou fazer pulso Faz as missões muito fáceis Que é o que? É você seguir no Telegram Seguindo no Twitter E fazer as airdrops E de missões Então Tem maneiras muito fáceis De você estar ganhando dinheiro Com airdrop Então faz o cadastro E participe da comunidade Esse cara vai te ajudar A te dar passo a passo Como O dono da comunidade Vai te dar passo a passo Como você fazer E dinheiro Muito fácil No mundo das criptos Beleza? Então Deixa o like Aqui